Como que você vê o futuro da estética? Porque isso foi um boom que aconteceu nos últimos anos e, meu, tem alguns tipos de serviço ou produto que tiveram um boom e que depois sumiram. A paletenia mexicana, você toma paleta hoje em dia em algum lugar? Não. Então, você acha que vai acontecer o mesmo na estética? Porque isso explodiu, deu uma popularizada para muitos lugares, muitos conseguem ter um retorno, muitos conseguem crescer, como foi o teu caso, mas muitos também não conseguem. Você acha que isso vai continuar, vai estabilizar? Legal, legal a pergunta. Vou fazer uma analogia com a paleteria mexicana. Inclusive, eu já fiz essa analogia uma vez, quando um aluno esteve lá. E vou fazer uma outra analogia com a funilaria e pintura também. Eu vejo que a estética automotiva é um mercado em desenvolvimento, em crescimento, expansão, diferente da funilaria e pintura, que é um mercado consolidado. A gente sabe que estão sempre surgindo coisas novas, mas o modelo de negócio funilaria e pintura já está estabelecido, não é um negócio que está crescendo rapidamente, crescendo em volume, em quantidade. A estética ainda é novidade, tem muita gente que ainda não sabe o que é, que ainda tem dúvida, que ainda precisa conhecer, e tem muita gente nova chegando nesse mercado. Então... Posso fazer uma analogia aí? Pode. Eu acho que a funilaria e pintura é como hospital, que cuida do cara que está doente. É meio emergencial, né? É, o carro está amassado, você tem que arrumar. E esse serviço de estética é como as academias. É para o cara não ficar doente. Para o cara se manter bem, entendeu? Para o carro se manter bonito e tal. Legal. Então, eu acredito que é um mercado que tem um... Puta de um potencial enorme ainda para crescer, muito. Porque cuidar do carro é chato, né? Às vezes, é trabalhoso, é trabalhoso. Puta, o cara lava o carro, três dias depois o carro está sujo. Tem que lavar de novo. E tem produto e tecnologia hoje que faz isso perdurar mais tempo. Facilita esse processo. Depois que eu apliquei e usei no meu carro, eu estou duas semanas sem levar o carro. E o carro está limpo. Legal. O brilho se mantém. Então, realmente, funciona, né? Funciona. Eu vejo um potencial muito grande. E aí, comparando, então, fazendo algumas analogias, gostei da ideia do hospital. Hospital e academia é legal. Aqui vocês fazem a reparação. Até que a gente ganhou o elogio do meu irmão aqui, hein, Fernando? Não, só ganhou o elogio. Sem graça. Só ganhou o elogio hoje. Foi tudo bom. Foi tudo bom. Até as piadinhas. Anota essa aí. Isso aí vira uma publicação, hein? Então, eu vejo esse potencial todo. E eu acho que a gente ainda está no começo de um crescimento. E todo mercado que está no começo de um crescimento vai trazer muita gente nova e pouco preparada para enfrentar os desafios que vêm à frente. A Tonimec tem mais de 50 anos. Cara, quantas empresas vão chegar a 50 anos? A grande minoria. A grande minoria das empresas vão chegar a 50 anos de vida. E é muito legal. Quanto conhecimento, quanta experiência e bagagem trazem 50 anos de história. Muita coisa. Muita coisa. Valeu pela propaganda, hein? Muito bacana, muito bacana. E a estética ainda é uma coisa jovem. Então, a minha empresa, como Veneto, fez três anos agora. 19, 20, 21, 22. 19, 20, 21, 22. Três anos. O que é três anos numa empresa que perde uma que tem 53? Cara, não é nada. Três anos. O mercado é novo. Muita gente ainda não conhece. Mas, fazendo uma analogia com a paleteria, a paleteria foi o quê? Pegou um sorvete, que já existia picolé, gourmetizou ele, colocou um recheio dentro e cobrou dez vezes mais caro. Foi isso, né? Sim. Basicamente foi isso. Virou uma coisa em alta, na moda ali. Virou uma hype, vai? Pra falar. Muita gente quis comprar, quis saber o que era e tudo mais, queria participar. Experimentou, viu. Viu que não era nada demais, porque era só um sorvete com leite condensado no meio e que custava muito mais caro e que não valia a pena aquela fila toda que pegava. Voltou pro picolé. Voltou pro picolé, dá que bom, dá Iopa, dá Nestlé e tudo mais. Beleza. O sorvete continua. O sorvete não acabou. Tá consolidado. Tá consolidado. Aquela categoria paleta mexicana, que foi uma gourmetização do sorvete, que na verdade cobrava-se muito mais caro do que o valor que ele tinha, então o preço era mais alto que o valor, aquilo lá acabou não tendo sustentação. Agora, o que é a estética automotiva, no meu ponto de vista? Lavar carro existe há quanto tempo? Desde que existe carro. Desde que existe. Polimento, quanto tempo existe? Pardiano também. Mas pardiano. Higienização. Tudo isso já existia. Acontece que isso tudo estava espalhado em vários lugares e não existia o especialista pra cuidar. Não existia uma referência que fazia isso da maneira mais correta possível. No caso, também não existia o produto, né? O produto evoluiu muito também. Então, hoje, o estético automotivo é um profissional especialista em cuidados com limpeza, embelezamento, tratamento e proteção de superfície do carro ali. Esse profissional decidiu estudar sobre isso. Então, diferente do funileiro que aparece na emergência, bateu, apareceu ele, a gente já faz o trabalho antes disso pra preservar o que ainda tá bom. Tem gente que leva carro zero pra gente fazer. Pô, mas você tirou um carro zero, levou na estética? É, porque aí eu apliquei o produto pra vitrificação, que vai fazer o carro ficar limpo por mais tempo, faz fácil de limpar. Cai, às vezes, um cocô de passarinho, uma seiva de árvore, leva mais tempo pra agredir o verniz e tudo mais. Então, faz muito sentido. É um serviço que tem valor, que as pessoas percebem o valor. E quando alguém leva um carro numa estética automotiva, a sensação que ele sai de lá é que, putz, valeu a pena. É um pouquinho mais caro, mas valeu a pena. O cara que, comparando, não desmerecendo quem faz as lavagens de lava rápido, é um outro mercado. Mas o lava rápido, aquele tradicionalzão raizão, que tem aquele pano de chão, que lava o carro com espuma de colchão, que não se preocupa em preservar o carro, o cara que só conhecia aquilo, leva o carro numa estética automotiva e vê que existe um cuidado com o seu patrimônio, que existe uma preocupação maior com os detalhes, que a gente limpa sem agredir, que a gente leva mais tempo, sim, é verdade, mas fica melhor depois? Ele nunca mais consegue levar o carro num lava rápido. E aí o cara do lava rápido fala, pô, vocês estão roubando o meu cliente. O mercado está evoluindo. A Blockbuster não existe mais, porque ela não se atualizou. A Kodak não existe mais. Eu imagino que o lava rápido, se ele não atualizar, as pessoas vão começar a perceber que a estética é muito melhor, porque não risca o carro, não agride a pintura, não usa produtos químicos muito fortes, se preocupa com o patrimônio, trata com carinho, vai no pincelzinho, vai no detalhezinho, aí o cara não leva mais o lava rápido. Aí o que acontece? Ou o cara do lava rápido morre chorando, morre na praia, ou ele se atualiza, evolui também e oferece um serviço melhor. E muda de lava rápido para estúdio. E pode mudar de lava rápido para estúdio. Ou pode ser o melhor lava rápido da cidade. E mercado tem para todo mundo. E isso é bom, porque evolui o mercado. Então isso tudo evolui o que o cliente tem no mercado. É bom para quem? É bom para o cliente. É saudável para o consumidor. É uma atualização. Então eu vejo que a estética automotiva não é uma novidade gourmetizada. É uma evolução do que já existia e que conseguiu enxergar valor e entregar valor para o cliente de tal maneira que o cara que come uma paleta mexicana hoje, que é a estética automotiva, nunca mais vai chupar um picolé na praia. Ele deixa o carro sujo, ele fica com sede, mas ele não chupa um picolé. Então eu tenho clientes que quando vão viajar, falam, meu, passei a viagem inteira chateado com o carro sujo, mas eu não levei no lava rápido que eu não conhecia, porque eu sei o investimento que eu fiz no polimento. E eu vou jogar isso fora. E eu não quero jogar isso fora. Então eu vejo a estética dessa maneira. E aí hoje eu percebo que boa parte dos donos de carros, amantes de carros, ainda não conhecem. E você deu um exemplo legal, você é um cara que está no universo automotivo há muito tempo, talvez desde que nasceu, conhece tudo de pintura, entende muito mais do que eu sobre pintura, mas você não conhecia, por exemplo, o serviço de vitrificação. Ou você não tinha percebido ainda o valor que ele tem. É, não tinha essa noção de ver funcionar. O próximo carro que ele viu vai ver funcionar. Você vai, primeira coisa, desvitrificar ele. Não, eu já falei, em todos os carros da família, vai ser feito isso. Você vai ser um cara que vai ser um vendedor de vitrificação por aí, pra todo mundo. Porque você percebeu o valor que tem. Você me antecipou, mas a ideia é essa. Então assim, daqui a pouco a Tony Mac vai estar estourando na vitrificação. Ô, Veneto, eu nunca te vi pulindo o carro, não sei do seu trabalho, mas realmente eu acho que vou ser melhor como professor. professor, porque tudo que você falou aqui foi um exemplo muito bom. Bom, a gente quer fazer os podcasts, é claro, a gente quer levar um pouco também de conhecimento, informação pra galera, saber o que é, se interessar. Evoluir, né? Acho que isso contribui, a gente tá contribuindo com um grãozinho de areia pra fazer a sociedade evoluir um pouco, levar conhecimento, entretenimento. E ver que o evoluir faz bem, né? Com certeza. Faz bem e é necessário. Pode doer um pouquinho, às vezes. A mudança dá um desconforto. Ela te coloca num lugar mais difícil, mas é lá que você aprende e você cresce. É nesse momento que dói. É igual músculo, né? Você vai na academia, aí você faz um esforço, o disquintilho tá doendo. O músculo doendo, ele se regenera e volta mais forte. Então essa dor do crescimento, ela é saudável. E quem não quiser passar por ela, tudo bem, vai ficar num marasmo pra sempre ali. É a decisão de cada um. Mas eu acho saudável. Eu já tô pensando aqui, eu percebo que às vezes, eu já tô aí falando de um momento que contei pra vocês aí de três, quatro anos de trajetória. Às vezes eu me pego pensando assim, caramba, eu já tô fazendo a mesma coisa, tem um tempinho já. Preciso dar uma mudada. E aí, o que vai ser a novidade aí que vai chegar pra mudar um pouquinho do que eu faço, pra transformar? Porque daqui a pouco o que eu faço? Se eu seguir fazendo igual, vai ficar pra trás. A tua mulher já te deu a dica. Você tem que ir pro TikTok, pulir carro dançando. Você não falou que dá pra pulir carro de conta cabeça? Vai aprender o rebolete. É, tem que ir pulir carro dançando.